Viviane, primeiramente eu quero parabenizar o trabalho da equipe do Helénico. Você fez uma campanha excepcional, trouxe a sua equipe até aqui, infelizmente a vitória não veio. Mas o que você tira de tudo isso? Como vê a sua equipe durante o campeonato? Fala um pouquinho pra galera aí, porque às vezes a gente só... As pessoas falam que a gente só fala com a equipe vencedora, mas não é isso. Eu acho que o contexto geral, todos somos vencedores, independente de ganhar ou perder, eu acho que é a construção de um trabalho que vale. E o que é que fica? E fala um pouquinho pra gente aí. Claro, tudo bem. Primeiramente, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Eu, primeiramente, só tenho que agradecer a oportunidade que eu tive de poder trabalhar com essa equipe sub-11, uma equipe maravilhosa. Eu aprendi mais com eles do que ensinei. E hoje, no final do jogo aqui, eu estava conversando com eles que o primeiro tempo foi... Eles entraram muito nervosos, ansiosos, óbvio, jogar com o Vasco dentro de São Januário. Pra eles, é uma coisa que, pra qualquer outro atleta, né? Jogar pra um clube grande, vai ter essa ansiedade. Mas o segundo tempo que a gente fez foi sensacional. O segundo tempo foi 0x0. A gente conseguiu executar... Eles conseguiram executar exatamente o que eu pedi pra eles. E esse trabalho que a gente vem fazendo no Helene, que é um trabalho tartaruguinha, mas é um trabalho de formação, é um trabalho que a gente entende que é da forma correta. Todos os atletas jogam, todos os atletas têm que ter oportunidade de jogar. E só agradecer e parabenizar essa equipe sub-11, que pra mim é... Eu chamo eles de meus meninos de ouro. Então, são os meus meninos e vão estar sempre junto comigo no meu coração. É isso aí, Vianney. O canal Jogador Famoso parabeniza a sua atuação durante o campeonato. Parabéns. E que venham outros campeonatos por aí. Obrigado pela participação aqui no canal Jogador Famoso.10, o canal do esporte. Valeu, Jogador Famoso. Valeu, galera. Forte abraço. Vi, 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 vi.